Eu sou sem vergonha mesmo, eu sou sem vergonha mesmo, eu minto no kawaii, mas minto mesmo com força. Não posso achar um trem desagarrado que eu posso no kawaii. Eu só não achei uma mulher pelada. Achei, mas eu não quis mandar, não. Um colega aí com borracheiro tá solteiro, eu tô aqui, solteiríssimo. É isso aí, na pista. Que Deus elimine sua família, sou seu fã. Rapaz, que Deus elimine a sua também, né? Se Deus quiser, eu eliminar. Sou seu fã também. Você acabou com a minha vida. Eu tinha dinheiro, tinha cheque, tinha cartão predatado, tinha tudo. Mas desde que você me traiu e arruma aquele seu parceiro, eu perdi tudo. Até minha faculdade de direito eu perdi. E... Eu tô muito emocionado. Mas eu vou lhe dar uma chance. Vai para mim que eu te amo. Então, meu amor, vou cantar agora uma música pra você romântica, a mulher do casal. Vamos abrir a roda, me enlaguecer. Tá ficando apertadinha, meu amor. Abra a rodinha, meu amor. Abra a rodinha, meu amor. Abra a rodinha. Essa dança, ela é a dança da galinha. Dança pra cima e pra trás. Dá uma empinadinha. Vem dançando comigo, meu amor. Abra a rodinha, meu amor. Abra a rodinha, meu amor. Abra a rodinha. Vamos abrir a roda. Me enlaguecer. Tá ficando apertadinha, meu amor. Abra a rodinha, meu amor. Abra a rodinha, meu amor. Abra a rodinha. É pra quem, Mar? Pra João. Pra João. Ô, Mar, aí fica empinadinha, é? Fica empinadinha e o João fica todo amassadinho. Como é a empinação aí? Arrasou, Mar. Então, essa é a música do casal. Casal, música romântica. Então, chama João. Vem, João. Dança a rodinha, meu amor. Ele gosta, hein, Mar? Ele gosta quando eu fico empinadinha, pra frente e pra trás. Alô? Alô? Eu tô sozinha em casa. O que você acha? Você tá sozinha em casa? É. Aí eu acho que você tá correndo é perigo nessa escuridão, assim, questão de ladrão agora de noite, hein? Fecha bem as portas, viu? Tchau, fica com Deus. Vale a pena lembrar, o bichinho, rapaz, é feio, cabeludo. O que o feio tá dizendo é cabeludo, mas o bom tá por dentro. Se respeita, se respeita, se respeita e cai, descarada. Deu vergonha nessa cara, rapaz. Meu nome é Agda. Tenho 71 anos, sou do signo de virgem, tenho quatro filhos, sou viúva duas vezes, e eu tô querendo uma pessoa pra ficar de meu lado até a voz separar. Eu só quero te dizer uma coisa, João. Tu nunca vai encontrar uma pessoa que nem eu. Deus que te ouça. Deus que te ouça. Foi muito triste, sentado em uma pressa, sem ninguém querer me amar. Apareceu uma cigana, muito bonita, bacana, querendo me ajudar. Ela me olhou sorrindo, dizendo... Liga pra mim, que eu gostei de você, hein. Liga pra mim, a gente vai trocar umas ideias gostosas. Delícia, gostoso. Eu só vou tomar banho quando o Palmeiras for campeão mundial. Fala, esquece. Nunca. Minha linda, vou deixar só um recadinho pra você, rapidinho. O homem, quando ele passa, gosta de travesti, ele pode interrominar com mulher, mas o travesti ele nunca vai deixar, entendeu? Ele pode interromar a mulher, mas o travesti tá em primeiro lugar, quando o homem gosta. Se manca, querida. Carlos, Carlos, meu safadinho, ó, eu comprei ovos pra você, viu? Vou fazer passalquinha de ovos, vou fazer mala assada. É verdade, vou cozinhar ovos pra você, vou passar ovos pra você. Sei que você gosta de ovos. Os homens de hoje tá igual carcinha, né? Depois que fura e fica frouxa, a gente descarta. Tá bom, nunca vi uma maricona, não, é? Oxe, tá bom. Mal peguei pra chupar, já emoleceu. Ah, mentira, que antes de você pegar já tá duro. Tô falando geladinho. Desculpa aí. Mas se quiser aproveitar... Nomes de menino que come frango. Juninho. André. Vitor. Fernando. Gabriel. Jefinho. Paulo. David. Daniel. Wesley. Vitor. Leonardo. E por último, aquele que come mais... Pedro. Vem, vem. Ai. Bom dia, Mapula. Bom chuva. Eita, tá chovendo, né, Mar? Tá chovendo. E o babado, Mar? O babado, mulher. Que eu fui passear, mas um homem de moto. O homem me levou pro dentro das matas. Tem uma cachoeira. Mulher, foi um babado. Um bababá, babado mesmo. E foi, Mar? Foi. Mas, mulher, quando cheguei lá, o homem deixou a moto assim. Fui tomar banho na cachoeira, mas ele... Mulher, era tanto do bicho, tanto do viado, tanto da cobra, tanto do jacaré. Tanto do hipopótese, tanto do elefante, que eu parecia a Jane no jardim. E foi a moto, Mar? A moto tava lá no canto, mulher. Quando eu coisei, um dinossauro deu um açopo de fogo. Mas, mulher, pegou fogo na moto, porque a moto era fogo pra lá e pra cá. Que a gente vinhamos de pé e sem moto. De pé e sem moto? De pé e sem moto. A moto pegou fogo todo. Eu saí de lá com tanto do fogo, com tanto do fogo, com tanto do fogo. E o senhor não apagou esse fogo, não? Apagou, mulher, mas onde eu tinha mato seco, era pegando fogo. Arrasou. Ô, mãe, como é o nome desse homem? Ai, meu amor, descubra. Eita. Nilson, meu amor. Eu me senti tão inspirada, meu amor. Eita. Que nem mazum. Eu vi uma foto sua, meu amor, na internet. Eu fiquei trilouca. Eita. Nilson, meu amor. Eu quero você, meu bem. Meu amor. Você é tudo pra mim. Eu vou cantar uma música pra você. Mas pra você não esquecer. Nunca vi rachudo de cobra, nem coru de lubizome. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Menina, eu sou é homem. Menina, eu sou é homem. Menina, eu sou é homem. Homem eu sou. Eu sou homem com H. Com H sou muito homem. Eu vi a minha mãe dizer. Ai, eu fiz como eu queria. Que esse cabra fosse homem. Ah, Maria que sou eu. Maria que sou eu. Sou homem com H. Homem eu sou. Achudo de cobra. Pega. Come. Menina, eu sou é homem. 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 Eu sou eu. Eu sou eu. Ai, eu. Receba. Uma hora da manhã. Luciano, é pra você esse beijo. Minha namorada quer me apresentar os pães. O que eu faço? Apresentar os pães. Lava manteiga. E aí, MC Janelinha. Manda tua música aí. Pra rapaziada ouvir. Tô parecendo controle remoto. Bota pilha, tira pilha. Bota pilha, vai. Tô MC Janela. Agora eu canto assim. Tô parecendo controle remoto. Bota pilha, tira pilha. As novinhas da zona sul. Vai sentar no meu cavalo. Quica no meu cavalo. Olha a boneca da Ana Paula. Olha a boneca da Ana Paula. Olha e vê se não me engano. Olha a boneca da Ana Paula. Olha a boneca da Ana Paula. Olha a boneca da Ana Paula. Boneca da Ana Paula. Boneca da Ana Paula. Júnior. Júnior, meu amor. Você disse que só casava comigo. Se eu fizesse uma declaração de amor pra você. Pois tá aqui. Tatuei seu nome gostoso no meu peito Venha-se embora, Juninho Cuide, menino Filipe, volta, Filipe Tô com saudade de tuas, da sua frescura Vem embora pra cá, pai Ainda tem o que dar, não Tô chorando Homem careca Eu não gosto de homem careca Homem careca Não quero, não Não gosto de homem careca Não gosto de jeito nenhum, homem careca Não gosto, pode Não quero de jeito nenhum E homem da testa grande Pior ainda Que eu não gosto de jeito nenhum Homem da testa grande Pode, quero não Ah, e homem banguelo Também homem banguelo Eu não gosto Também não quero não Homem piorento, pior Homem piorento, cheio de pior pra botar pior em mim Pior, não quero de jeito nenhum Ah, e homem peidão também Homem peidão demais Eu não quero de jeito nenhum Pode sair fora que homem peidão É uma de umas coisas que eu não gosto Né, esses defeitos aí De homem peidão eu não quero Peidão que se aperta pra peidar em cima da Uai mãe, o que é isso que ela tá fazendo, mãe? Eu tô tentando tirar essa banana daqui, ó Ô mãe, não precisa de faca não, mãe É só torcer que ela sai Ah é? Banana 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 Marrajola Sofana Essa gada pode passar por na É? Não Thor terás Baby 500 Conseguida Oi 23 E? É? Não Cavana Composta Entrou Tên Dance É? Quê? FEMANA USA Boa Ó O que é isso? O que é isso? Não existe ninguém melhor do mundo que imita a cigarra, só ele mesmo, vou pegar o fogo, agora eu vou te mostrar como é que imita a cigarra, eu estou no pé de ave, pé de ave que a cigarra encosta, sabe? Então agora eu vou falar a verdade, então significa assim ó, ó O que é isso? 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 O que é isso?